Trata de ações diretas, presidente, de inconstitucionalidade, todos com pedidos de medida cautela. Então é essa aqui. Senhor presidente, não quero de forma alguma atrapalhar os trabalhos dessa Corte. Primeiramente, processos penais, execuções penais têm precedência sobre qualquer outro assunto. Há um agravo de José Genuíno Neto, que está concluso a vossa excelência, e não está pautado, e por isso mesmo eu venho a... Vossa excelência vai pautar? Para dizer, eu não venho pautar, venho rogar a vossa excelência que coloque em pauta. Porque há parecer do Procurador-Geral da República favorável à prisão domiciliar deste réu, deste sentenciado. E vossa excelência, ministro Joaquim Barbosa, deve honrar esta casa e trazer aos seus pares, e trazer aos seus pares o exame da matéria. Vossa excelência mandou que ele voltasse ao regime semiaberto. Nós pedimos a defesa que ele viesse ao regime... Eu agradeço a vossa excelência. O Procurador-Geral da República, aqui, doutor, já não pode cortar a palavra. Eu vou continuar a falar. Eu vou pedir a segurança para tirar esse senhor daqui. Tire a segurança para... Eu pegarei vossa excelência... Sim, vai pegar. Por abuso de autoridade. Quem está abusando de autoridade é vossa excelência. Abuso de autoridade. A República não pertence à vossa excelência e nem à sua greia. Saiba disso. Sr. Presidente, vou reiniciar a leitura do relatório. Se me permite uma sugestão. Os fatos, eu mesmo verifico que preciso de mais suporte fático, até para rebater as doutas considerações dos eminentes pares. Nós tínhamos aventado que a sessão iria até às 17 horas. Já são quase 17h30. Talvez valesse a pena nós suspendermos para que nós possamos nos inteirar melhor do que consta da denúncia, do que consta do interrogatório. E podemos votar melhor os municiados. Não estamos aqui para rediscutir, para reconferir termos de denúncia, termos de interrogatório. Nós estamos aqui para examinar os embargos de declaração, tal como previsto na legislação mesmo. Mas a controvérsia com relação a isso. A controvérsia com relação a isso. A controvérsia com relação a isso. Participou de uma votação unânime. Agora, mudou de ideia. Eu não acho nada ponderável. Eu acho que o ministro Lewandowski quer... Está rediscutido totalmente o voto... Intervenções ponderáveis? Não, esta ponderação... É o quê? É irrazoável? A senhora está simplesmente querendo reabrir uma discussão. Não, eu estou querendo fazer justiça. Eu estou querendo fazer justiça. A senhora compôs um voto unânime. E agora, mudou de ideia. Para que servem os embargos? Pergunta a vossa excelência. Não serve para isso. Para arrependimento, ministro. Não serve. Então, é melhor não julgarmos mais nada. Porque, se não pudermos rever eventuais equívocos praticados... Eu, sinceramente, fiquei em dúvida. Vossa excelência, peça vista e mesa, ministro. Não, eu sugeri. Bom... Peça vista. Traga a vista, talvez, no ano que vem. Vossa excelência não fixou um horário? Você tem todo direito de vir vista. Nós estamos com pressa do quê? Nós queremos fazer justiça. Para fazer nosso trabalho. Como? Fazer nosso trabalho e não chicana, ministro. Vossa excelência está dizendo que eu estou fazendo chicana? Eu peço que a vossa excelência retrate imediatamente. Não vou me retratar, ministro. Ora... Como a vossa excelência tem obrigação, como presidente da casa, está acusando o ministro, um par de vossa excelência fazer chicana? Ministro, a vossa excelência votou num sentido, uma votação unânime. Eu estou trazendo um argumento que está apoiado em fatos, em doutrinas. Eu estou brincando, presidente. A vossa excelência está dizendo que eu estou brincando? Eu não admito isso. Faça a leitura o que vossa excelência quiser. Vossa excelência preside uma casa de uma tradição multicentenária. Que vossa excelência não respeita. Eu? Quem não respeita é vossa excelência. Vossa excelência, eu estou trazendo votos fundamentados. O voto relator que rejeitava os embargos pediu vista o ministro Carlos Brito. Eu só gostaria de lembrar, em relação a esses embargos de declaração, que esse julgamento iniciou-se em 17 de 3 de 2008, e os pressupostos todos foram explicitados, inclusive a fundamentação teórica e não houve, portanto, sonegação de informação. Está bem claro. Eu não falei em sonegação de informação, ministro Gilmar. O que eu disse? Nós discutimos, naquele caso anterior, sem nos inteirarmos totalmente das consequências da decisão. Quem seriam os beneficiários? E é um absurdo, eu acho um absurdo. Quem votou sabia, sabia exatamente que se trata de... Eu já tinha votado, porque compreendia uma classe toda de serventuários não remunerados. Pois é, mas só que a lei, ela tinha duas categorias. Não apenas notários. Tinha uma vírgula, e logo em seguida, a citação de uma lei. Qual era essa lei? A lei dos notários. E qual era a consequência disso? Primeiro, se me permitiu, me joguei... Incluir notários nos regimes de aposentadoria, de servidores... Por que pagaram por isso? Por que pagaram? Por que pagaram? Bom, se vossa excelência julga por classe, esse é um argumento... Não, eu sou atento às consequências da minha decisão. Das minhas decisões. Todos nós temos... Vossa excelência não tem condições de dar lição nem a ninguém. E nem vossa excelência. Vossa excelência me respeite. Vossa excelência não tem condição alguma. Vossa excelência está destruindo a justiça desse país. E vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vir. Não vê, vossa excelência não tem condições alguma. Não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa excelência está na rua, não. Vossa excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Não, ministro Joaquim, vamos ponderar. Vossa excelência, quando se dirige a mim, vossa excelência não está falando com os seus capandas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Vossa excelência, respeite. Senhor presidente, respeite. Ministro Joaquim, vossa excelência, me respeite. Eu digo a mesma coisa. Vamos encerrar a sessão. Digo a mesma coisa. Eu creio que a discussão está descambando para um campo que não se coaduna com a lei do Supremo. Também acho. Eu falei em encerrar a sessão, presidente. Fiz uma intervenção normal, regular. A reação brutal, como sempre, veio de vossa excelência. Não, não, não. Vossa excelência disse que eu faltei aos fatos. Eu não disse. E não é verdade. Não disse. Não disse isso. Não é verdade. Não é verdade. Vossa excelência sabe bem que não se faz aqui nenhum relatório. Eu simplesmente chamei a atenção da corte para as consequências. O assunto está encerrado. Vossa excelência veio com a sua tradicional gentileza ilianesa. Ah, é vossa excelência que dá lição de ilianesa ao tribunal. Ministro, vamos encerrar a sessão. Espece desconforto a perspectiva de dizermos ao Congresso Nacional que uma pessoa condenada criminalmente a privação da liberdade por 10, 12, 15 anos, possa exercer um mandato parlamentar. É exatamente isso que eu estou dizendo. É isso que ocorrerá se prevalecer a tese contrária do meu voto. Não, me perdoe, presidente. Eu acho que o que nós estamos deliberando não é este caso. Vossa excelência muito bem colocou. Sim, mas este caso é o caso mais grave que pode ocorrer, ministra. Sim, mas nós temos que fazer a lei da Constituição. Eu acabei de dizer, eu disse no meu voto, no acréscimo que fiz, que há situações em que o juiz criminal não decreta a perda do mandato. E disse mais, o Congresso pode fazê-lo. Eu disse isso. Apesar de o judiciário silenciar-se sobre essa questão, eu entendo que o parlamento pode valorar negativamente de maneira mais forte o comportamento do parlamentar e caçá-lo. Esse é o meu ponto de vista. Agora, nós dizermos ao Congresso Nacional que uma pessoa condenada por peculato, por corrupção passiva, por corrupção ativa, que essa pessoa, que essa situação é conciliável com o exercício do mandato parlamentar, eu penso que isso se choca completamente com esse nosso papel de guardião da Constituição. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Senhor presidente, se tivesse áreas e incabíveis, antes exposto não a confundação ou a missão assinacionada, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Eu esclareço, fiz essas considerações porque percebi o tom jocoso de Vossa Excelência. É só isso. Eu acho impróprio.